Olá, eu me chamo Dayan Siebra e esse vídeo hoje vai pra você do nosso canal que me pediu. Eu fiz um vídeo sobre leite de caixa, eu fiz um vídeo sobre leite de pó, mas você ainda pediu uma coisa que faltava, que é o leite de saquinho. E aí? Que é leite de saco? Você lembra qual é o leite de saco? Olha a foto. E o leite de caixa? Olha a foto. Ok, então saquinho ou caixinha? Qual o melhor? A polêmica do leite me parece estar longe de acabar. Tudo começou com a questão da lactose. Ah, porque lactose, intolerância a lactose, lactose, verdade? Muita gente parou de beber leite em função de achar que a lactose atrapalharia no emagrecimento. E que seria prejudicial à saúde? Ok, isso aí não é o foco do assunto agora. O foco do assunto é qual é o melhor leite, se é o de caixinha ou se é o de saco. Mas aí o que fazer com as crianças? Criança precisa parar de tomar leite? Criança necessariamente precisa de leite? Calma, calma, vamos por partes. Mas antes de começar o vídeo, comece logo se inscrevendo no nosso canal e dando um like. Em primeiro lugar, eu quero registrar aqui pra vocês que a medicina, assim como a nutrição, ela muda o tempo todo. Ela é a ciência do agora. Ela, eu posso estar falando uma coisa agora e ser verdade, daqui a três meses não ser mais. Então, o que eu vou falar aqui hoje é verdade agora. As pesquisas estão em ritmo muito acelerado e quase todo dia aparecem novidades. Por isso que eu estudo muito antes de fazer um vídeo desse pra vocês. Infelizmente, praticamente ninguém tem mais acesso, quase ninguém, principalmente nos grandes centros urbanos, tem mais acesso ao leite da vaquinha do seu Sebastião lá do sítio. É muito difícil aquele leite que vinha no leiteiro, que vinha na carroça, é muito difícil. Agora nós estamos à mercê dos produtos industrializados. E no caso do leite, nós basicamente estamos à mercê, não quero falar do em pó hoje, mas à mercê do leite de saco e do leite de caixa. Qual é o tipo que você compra em casa? Entenda, os leites que nós compramos hoje em dia, esses dois que nós estamos falando especificamente, se você quer saber sobre o leite em pó, tem esse vídeo aqui, que você pode assistir também. Mas esses leites passam por processos industrializados pesados. Para isso, a indústria usa dois processos básicos, a pasteurização e a ultrapasteurização. Então, para deixar bem claro e didático, o leite de saco é o pasteurizado. O leite de caixa é o ultrapasteurizado, ou seja, o HT. Então, vamos falar do leite pasteurizado, que é o do saquinho. Ele comumente é vendido em saquinho ou em garrafas de plástico. Ele é filtrado e aquecido a uma temperatura média de mais ou menos 70 graus Celsius. E essa temperatura mata micro-organismos nocivos, ou seja, os prejudiciais. Mas mantém as bactérias boas, aquelas que fazem bem a digestão, ou seja, os lactobacilos. E esse leite precisa estar refrigerado, tanto que você compra no supermercado, ele fica no local geladinho. Porque senão os lactobacilos podem acidificar e alterar o sabor e a qualidade do leite. Azedando o líquido. Segundo a Associação Gaúcha de Nutrição, esse leite pasteurizado, o de saquinho, ele é aquecido apenas para matar os micro-organismos nocivos, mas preserva as bactérias positivas. Esse tipo de processo faz esse leite se tornar um pouco mais seguro do que o de caixa. Já respondendo a sua pergunta. E claro que com um prazo de validade menor do que o leite UHT ultraprocessado. Por isso que se você abrir o saquinho ou a garrafinha, você tem que conservar na geladeira. E o leite UHT ultraprocessado? Nós já falamos, mas não custa nada relembrar aqui. Ele é comumente vendido em caixinhas, revestidas por alumínio, do tipo tetrapec. Ele passa por um processo de aquecimento também. Mas a temperatura desse aquecimento é praticamente o dobro, 130 graus. E isso faz com que seja colocado uma bomba atômica dentro desse leite e mata tudo que é bicho vivo dentro do leite. Inclusive aqueles que são saudáveis. Com essa temperatura ocorre uma perda maior dos nutrientes. Outra situação importante é que esse leite dura muito tempo nas gôndolas de supermercado. De 4 a 6 meses sem refrigeração. Como é que pode existir algum bicho vivo lá dentro? O leite de caixa não precisa ficar na geladeira. Porque ele sofre um processo de ultrapasteurização. Então por que ele não precisa ficar na geladeira? Porque todas as bactérias já foram eliminadas. E em segundo lugar, porque ele tem uma quantidade violenta de conservantes. E estabilizantes. Por isso que ele é chamado de leite longa vida. Claro, é longa vida. Não sei se você que toma vai ter uma longa vida. E se você não sabe, o alumínio que fica na embalagem interna do leite pode causar danos gravíssimos na tua saúde. Que nós já falamos. Lá no leite em pó que você pode aproveitar. Boa parte dos alimentos industrializados são revestidos com alumínio. Por quê? Porque o alumínio protege o alimento, o produto alimentício, da luz. E isso faz com que o alimento aumente sua durabilidade. A exposição humana ao alumínio, que por exemplo tem no leite de caixa, ela expõe o ser humano ao risco maior de câncer e de doenças crônicas. Incluindo doenças ósseas, que nós já falamos. Doenças neurodegenerativas, como o mal de Alzheimer, por exemplo. Por isso nós devemos evitar o máximo consumo de alimentos industrializados. Então, pra você, você quer saber qual é o melhor leite? Então, eu vou dizer pra você agora qual é o melhor leite. Mas antes de falar qual é o melhor leite, estou chegando em Vitória do Espírito Santo, dia 20 ao dia 22 de março. Vitória, se inscreve no link do DS Live, que tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, que eu quero encontrar você pra gente fazer um mega evento. Então, meus amigos, o melhor leite é não tomar. Agora, se você gosta de leite, adora leite, em primeiro lugar, tome o leite da vaquinha do seu Raimundo. Aquele leitezinho lá da vaca natural. Segundo lugar, o leite de saco. Entre o leite de saco e o leite de caixa, ainda vem o leite em pó. Mas o último é o leite de caixa. Eu quero saber de você o que é que você usa na sua casa e qual a decisão que você toma a partir de hoje em relação ao leite. Escreve aqui embaixo. E não se esquece de compartilhar esse vídeo com todas as pessoas que você conhece, principalmente aquelas que usam leite, tá bom? Não se esquece também de nos acompanhar no Instagram, tá bom? No Instagram a gente avisa das lives. É muito importante que você faça parte dessa família. E gostaria de dizer a todos vocês, vivam com saúde, vivam com paixão e sem esquecer, Deus no coração. Tchau, gente!